Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, lá em Lucas, capítulo 12, versículo 22 a 27, nós vamos ler. E hoje nós vamos aprender algo muito especial, nós vamos aprender com os lírios do campo. Diz assim, as preocupações da vida, dirigindo-se aos discípulos, Jesus acrescentou, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não tem armazéns, nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena. Por que se preocupam com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Ai, gente, eu amo essa passagem bíblica, eu amo. Amo, ela fala tão forte ao meu coração. Eu queria que você que veio aqui hoje, você que está nos assistindo, não pensasse o seguinte. Ah, mas eu vim aqui na casa de Deus para poder aprender sobre um lírio, aprender com um lírio. Não pense isso, não feche o seu coração, porque se está na palavra de Deus, com certeza é algo muito importante para as nossas vidas. E é tão importante que um dia, Jesus, ele estava no meio da multidão, e de repente ele virou para os discípulos dele. E ele animou os discípulos dele. E ele falou assim, olha, vocês não devem ficar preocupados, ansiosos com o que vocês devem comer e com o que vocês vão vestir. Porque vocês estão ansiosos, preocupados com o amanhã. Vocês não podem acrescentar nenhuma hora de vida. Como que vocês estão preocupados com o dia de amanhã? E o que o Senhor convida eles a fazerem? Observar, olhar os lírios do campo. Gente, que coisa mais linda que nós aprendemos com isso. Que Deus, ele é um Deus de detalhes. E eu preparando essa administração, eu fui pesquisar, muito curiosa, querendo aprender mais sobre os lírios. E algumas coisas me chamaram muito a atenção sobre eles, que são a seguinte. O lírio é uma flor exótica, ou seja, que não é comum. E em muitas menções, a Bíblia refere-se aos lírios como uma flor que representa inocência e pureza. Por isso, o lírio está presente na maioria dos buquês de noivas do mundo inteiro. Ah, fala comigo, meninas. Ah, que lindo. Lindo, não é, gente? Achei lindo. A palavra lírio refere-se ao amor eterno. Por isso, os lírios são muito utilizados em casamentos. Segunda coisa que eu achei interessante sobre os lírios. A representatividade das cores. Os lírios brancos simbolizam pureza e inocência. Os azuis fazem uma homenagem à beleza e transmitem segurança. O vermelho representa esperança e amor. O amarelo representa amizade. O laranja, admiração. O lilás, inocência. Ou seja, você que veio aqui pensando, quando eu comecei essa palavra, eu não tenho que aprender nada com os lírios. A gente precisa aprender muita coisa sobre eles e com eles, por quê? Olha que monte de coisa bonita. Inocência, beleza, pureza. Amor, admiração, amizade, respeito. E a terceira coisa. Eles não duram muito tempo. A gente sabe disso, não é verdade? A própria palavra de Deus diz que eles nascem, crescem e rapidinho eles morrem. Mas durante a sua existência, eles exalam uma beleza e um delicioso perfume. Ah, gente, a nossa vida precisa ser assim também. Nós precisamos exalar beleza e perfume. O que é a beleza das nossas vidas? É Jesus. E o perfume, quem é? É Jesus nas nossas vidas também. Nós somos o bom perfume de Cristo. Mas o que é que nós podemos aprender com Deus que nos manda observar os lírios do campo? O que é que nós podemos aprender? E a primeira coisa que nós podemos aprender, nós vemos que Deus é um Deus que nos manda a observar coisas simples. Ah, isso está tão raro nos dias de hoje. Sabe por quê? As pessoas geralmente estão andando ansiosas e preocupadas mesmo com o dia de amanhã. Mas Jesus, nessa noite, Ele está falando, ei filho, ei filha, eu quero te levar a contemplar as coisas simples da vida. Eu não sei vocês, mas eu aprendi muito na minha vida a dar valor às coisas simples. E nem sempre foi assim. Eu já fui uma pessoa muito preocupada com o dia de amanhã, com o que eu ia vestir, com o que eu ia comer. Meu Deus, eu tenho dois filhos adolescentes. E eu me lembro que em meio a essas preocupações, o Senhor fez algo sobrenatural na minha vida e da minha família. Sabe o que aconteceu? Nós vivemos exclusivamente, totalmente, dependendo do Senhor. Nós não recebemos salário de nada. Todo mês a gente não tem um salário que fala assim, isso é para pagar as suas contas. Se Deus não nos der, a gente não paga a conta, não tem como. Mas nós sabemos que Deus é fiel e nós temos provado da fidelidade dEle nas nossas vidas. E eu me lembro que o meu esposo trabalhava no Autumn Palace Hotel. E a própria chefe dele, um dia falou com ele, aqui não é o seu lugar. O seu lugar é pastoreando ovelhas. Meu Deus, naquele momento aquilo foi assim, assustador para a gente. Como que a gente vai fazer? Eu me lembro que ele me contou, e eu chorei tanto naquele dia, que eu falei assim, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai vestir? Como que a gente vai comer? Mas o Senhor nunca nos deixou faltar nada. Sempre fomos fiéis a Ele, nos dizmos, nas ofertas. Sabe o que mais que nós fomos fiéis? Na nossa vida. Na nossa fidelidade, no nosso coração. Servindo Ele, amando Ele, trabalhando na obra dEle. É isso que o Senhor nos convida, o Senhor, nessa noite, Ele está te convidando. Você está passando por algum momento que você está tão preocupado, o seu coração está ansioso. Você chegou aqui cheio de questionamentos, diante de Deus, diante da vida, com as pessoas. Hoje é noite de você quebrar, romper com isso na sua vida. E a confiar no Senhor. Vemos que Deus, Ele é um Deus tão simples. Gente, eu acho lindo essa simplicidade de Jesus. Sabe por quê? Jesus, Ele, a beleza da vida de Jesus, é que Ele levava amor para a vida das pessoas. Ele não falava assim, olha, fica preocupado com a sua conta bancária. Ele não falou isso para os discípulos dEle. Fica preocupado com a vida do seu irmão. Fica de olho. Não. O que Jesus falou? Olha os lírios do campo, tira os olhos da preocupação que vocês estão vivendo com ela. O que a gente pode aprender? Que a beleza da vida, ela está nas coisas simples. Sabe o que são as coisas simples para mim? Eu tomar um café da manhã com a minha família. Ah, eu acho tão precioso. Eu acordo todos os dias, 5h50 da manhã. Eu estudo, eu estou fazendo seminário, Teologia e Carisma. Tem vários amiguinhos meus aqui nessa noite do seminário. E eu faço questão de deixar o café pronto para o meu esposo. E no final de semana, eu levanto, eu acordo, eu deixo tudo pronto. Sabe por quê? Eu quero demonstrar o meu amor por Ele. Para mim, é importante eu fazer o café da manhã para Ele, deixar tudo bonitinho, preparadinho. Eu tenho certeza que Ele vai olhar e pensar assim, a minha esposa, ela é uma boa esposa. Ela tem prazer em cuidar da casa, em cuidar do café, daquilo que eu como. Então, isso para mim tem muito valor, as coisas simples. E segundo também, porque eu sou apaixonada com café. Eu tenho paixão por café. Quem aqui é apaixonado com café? Gente, café é delicioso. É uma das delícias da vida que o Senhor criou. A segunda coisa que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Fazer uma caminhada, que é uma coisa simples. Você sai para caminhar. Todos os dias, quando o meu marido está aqui em Belo Horizonte, a gente sai para caminhar no lugar que a gente mora. E é tão gostoso. Sabe por quê? De vez em quando rola uns beijinhos, rola um eu te amo. Uma simples caminhada. A gente sai ali, às vezes a gente dá a mãozinha, tem que subir o morro e eu já não estou aguentando mais. Não está a mão, Lucinho. Aí eu jogo aquele charme, né? Me ajuda, amor. Ele vem todo carinhoso, ele me dá a mãozinha, a gente começa ali. Às vezes a gente começa a orar no meio da caminhada. E a gente vai com algumas coisas que a gente precisa resolver. E sabe o que acontece? Durante a caminhada, Deus responde. Porque a gente ora, a gente conversa, a gente sorri. Às vezes a gente chora. Mas é tão gostoso estar ali compartilhando com ele aquele momento. Então é uma coisa simples que a gente pode fazer. E a terceira coisa. É você fazer uma surpresa. Você filha que está aqui para sua mãe, amanhã é domingo, né? Você fazer um almoço para ela e ainda dizer, mãe, além de fazer o almoço, eu também vou arrumar a cozinha. Isso é uma coisa simples, mas que muda o nosso dia. Quarta coisa. Dar um sorriso, um elogio. As pessoas estão muito carentes de palavras, de carinho. As pessoas precisam ouvir um elogio da nossa boca. Sabe por quê? As pessoas, infelizmente, muitas das vezes estão amargas na boca, naquilo que elas estão falando. E isso azeda o coração da gente quando a gente encontra uma pessoa amarga. Não azeda, gente? É só comigo e é com vocês também? É terrível quando você passa por uma pessoa e a pessoa não te dá um bom dia, não fala oi, não fala nada. Aí você fica pensando assim, nossa, será que essa pessoa está pensando que eu sou um poste? Aí a gente já fica achando que a gente não tem importância, que a gente não tem valor. Então nós precisamos mostrar que as pessoas são importantes, que elas têm valor. A gente tem que dar um sorriso para elas. Eu ganhei esse anel aqui, gente, no seminário mês passado. É o anel, esse anel é uma borboleta. Olha só, uma borboleta. E eu sou apaixonada com borboleta azul. É a minha paixão. Deixa eu mostrar aqui meu anel. E essa menina disse que ela ficou muito tempo não obedecendo a voz de Deus quando ele disse para ela me dar esse anel. Ela pensou assim, ah, mas a Pathy, ela tem tantas coisas. Ela não precisa de um anel de borboleta. Vai ser apenas mais um anel para ela. E ela ficou relutando, não vou dar, Deus, não vou dar, não vou dar. Até que um belo dia, em lágrimas, ela me procurou dizendo, Pathy, olha, eu tenho que te dar um negócio porque eu não aguento mais voltar para casa com ele. E ela me falou sobre esse anel. E na hora que ela me falou sobre esse anel, eu abri a boca a chorar. E ela ficou sem entender o que estava acontecendo. Que isso? Eu queria te trazer alegria com esse anel e você está aí chorando, horrores. E eu disse para ela, me perdoa as lágrimas, mas é porque eu sou apaixonada com borboleta. E a borboleta, para mim, ela tem um significado muito grande, porque a borboleta, para ela chegar a ser borboleta, ela tem que sair do casulo dela. Ou seja, daquele lugar escuro, aparentemente confortável que ela vive, onde ela nem chega a ver novas possibilidades. Mas ela está ali quietinha, ela está de boa, ela está no conforto dela. Mas Deus, Ele me chamou a me transformar numa borboleta. Então, eu expliquei para ela, por isso que aquilo, que eu estava chorando tanto. Muitas vezes, nós ficamos quietinho no nosso cantinho, né? Ai, está bom aqui, no meu confortinho. E Deus está mandando a gente sair do casulo, enfrentar os desafios da vida, as preocupações. Mas a gente tem medo. Então, essa história da borboleta, ela me inspira e me ensina muito. E todos os dias, quando eu levanto, sabe o que eu peço para Jesus? Eu peço para Jesus, Jesus, transforma o meu coração. Eu preciso ser transformada pelo Senhor. Sabe por quê, gente, que eu peço isso para Deus? Porque eu reconheço que há em mim muitas coisas que Ele precisa mudar. Porque para eu estar aqui pregando para vocês, enfrentando os meus medos, a minha insegurança, a minha intimidez. Eu me achar que eu não sou capaz muitas vezes. Eu tenho que olhar para Ele. Eu tenho que escutar a voz dEle. E eu tenho que ouvir as direções do meu mestre. Eu tenho que seguir os passos dEle. Jesus é simples. Então, para eu subir aqui e ter autoridade e ousadia para poder ministrar aos corações de vocês. Eu tenho que primeiro deixar Jesus ser transformado a minha vida. Estar transformando. Na verdade, todos os dias Ele me transforma. Porque todos os dias eu corro para Ele e eu falo, Jesus, eu te amo. Mas não esquece de mim, não. Eu preciso de ser transformada por Ti. Amém, irmão? Você que está aqui também, faça isso, peça isso para o Senhor.